Luciana Abreu, de 37 anos, fez uma nova tatuagem. A atriz e apresentadora recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo do momento. Onde surgia tatuar um pequeno coração nas nádegas. Quando o bem-estar coincide com a felicidade e amamos tudo em nós, escreveu Luciana na legenda do vídeo. Na caixa de comentários os seguidores reagiram à nova tatuagem de Luciana, linda. Muito amor, Lucy, minúsculo e sexi, adorei, pode ler-se. Veja o resultado final da tatuagem na fotogaleria.